Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Tô aqui novamente pra gente ter uma conversa muito boa sobre vários assuntos que interessam aí ao mundo da maternidade, a maternidade típica, da maternidade antípica, todas as famílias que se interessam e conhecer um pouco mais sobre outras realidades que não somente a sua. Antes de continuar o vídeo, quero te convidar a se inscrever aqui no canal da Físio Vital, ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade, nenhum conteúdo que surgir aqui pra vocês, tá bom? Também quero convidá-los pra nos seguir lá nas nossas redes. Da Físio Vital, lá no Instagram, é arroba fisiovital.neuro. Lá também você vai ter muita informação sobre cursos, sobre equipamentos, sobre novidades lá do site da loja da Físio Vital. E no meu Instagram, arroba Minha Especial Vida de Mãe, a gente mostra um pouco da nossa realidade diária. Atividades, brincadeiras, assunto sério, muita informação boa que vocês podem estar acompanhando lá todos os dias com a gente. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo, com as minhas meninas e com a loucura da nossa rotina, do nosso dia a dia. Hoje a nossa conversa vai ser sobre um assunto que eu estou aprendendo, que eu estou buscando conhecer mais. E queria dividir com vocês o que eu já... Não sei se seria a palavra descobrir, né? Mas o que eu já vi um pouco mais a respeito. E eu gostaria de estar dividindo com vocês, porque pra mim também está sendo muito novo, né? Que é sobre o transtorno do espectro autista. As pessoas que possuem essa deficiência e as famílias que convivem com pessoas com esse tipo de deficiência, elas enfrentam dificuldades que eu não tinha noção. Sério mesmo, eu não tinha noção que eram tão elevados assim. A gente só tem noção do transtorno do espectro autista, aquela noção que muitas vezes a mídia nos passa, né? De estereotipagens características, né? Crianças que se balançam, não olham nos olhos. A gente só acha que autismo é só isso. A gente acha que autismo é só isso, né? Melhorando a minha frase. E não. Lendo um pouquinho, bem pouco mesmo a respeito, eu estou percebendo que é uma infinidade, né? É um transtorno do espectro mesmo. Existem vários espectros e as pessoas se encaixam nesses espectros pra chegar ao diagnóstico de autismo. E eu, nessa busca, eu cheguei àquela série do Netflix que uma advogada, ela possui o transtorno. É essa série aqui, ó. Exatamente. Se você ainda não assistiu essa série ou se só olhou e achou que não fosse tão interessante assim, eu recomendo que você assista. Eu assisti poucos episódios, estou no início, mas os poucos que eu assisti estão sendo ótimos. Estou aprendendo muito. E muitas das coisas que eu li estão sendo retratadas nessa série. Eu estava até falando com o meu esposo que essa é uma série que eu teria que assistir com um bloquinho de notas na mão. Anotando tudo. Porque tem informações valiosas. E além de informações técnicas a respeito do transtorno do espectro autista, existem informações emocionais. Sabe? Partes de como uma pessoa autista se sente em determinadas situações. Como o familiar dessa pessoa com autismo se sente nas mais variadas situações da vida. Eu confesso pra vocês que eu imaginava dificuldades apenas na comunicação, né? Com pessoas que possuem, né? Que são do espectro autista. Mas não. Eu comecei a perceber que vai muito além de uma singela comunicação, de uma singela conversa, de uma singela entender o que aquela pessoa está passando e o que aquela pessoa está sentindo. E isso me abriu um horizonte muito grande. E por isso eu senti vontade de vir aqui gravar esse vídeo a respeito desse tipo de deficiência que é o autismo. Que eu estou começando a entender um pouco mais. Eu digo que eu estou ali na pontinha de todo o iceberg que é chamado autismo. Eu acredito que cada família que possui uma pessoa com deficiência foca muito nas dificuldades internas que elas possuem. No meu caso, quais são as minhas dificuldades? A vi que ela não anda, ela não fala, ela depende de mim pra comer, depende de mim pra brincar, depende de mim pra tudo. Muitas vezes as crianças que são diagnosticadas com o autismo, elas possuem, dependendo do espectro que elas se enquadram, elas possuem uma certa independência, né? Então elas possuem ali, elas andam, comem sozinhas, conseguem ir ao banheiro até mesmo sem a utilização de fraldas. Então a família tem uma certa margem de liberdade dentro das capacidades que a criança possui. Porém, existem uma série de outras que acabam atrapalhando a todas essas que elas possuem. E é neste momento que a série que eu estou assistindo entra pra abrir os meus horizontes. Porque eu não tenho só aquela questão da letra, dos artigos que eu li ali. Eu tenho uma cena acontecendo na minha frente. E isso é uma riqueza de informações pra mim. E me deixou, assim, bem mais curiosa a respeito. Porque a gente nunca, a gente não está livre, né? A gente não sabe quando que pode acontecer com a gente. Se dentro da minha casa, ou se com um irmão meu, com um amigo, com um vizinho. E talvez eu tendo esse tipo de conhecimento, eu possa estar ajudando, de certa forma, a essas pessoas que estão passando por situações que eu jamais imaginei que poderia passar. No pouco que eu já assisti da série, existiram alguns momentos, algumas frases que me impactaram bastante. E uma delas, dentro do contexto ali da série, é a dificuldade que o familiar da pessoa com autismo possui na questão de quebrar essa barreira que o autismo coloca, né? A pessoa que possui o autismo, ela vive num mundo dela no qual ela não sente a necessidade de demonstrar afeto, de demonstrar carinho, de demonstrar atenção. Ela precisa que aquela pessoa que está ali, a sirva. A partir do momento que a pessoa atingiu o objetivo para com a pessoa com autismo, a vida segue. Então, existem algumas frases, assim, de muito efeito que eu não consegui não me colocar no lugar das famílias que passam por isso todos os dias. E uma das frases, né, que o pai da atriz principal, que é a que possui autismo, ele fala em um dos momentos, é que o familiar da pessoa com autismo, no caso, o pai, né? Ele vive um amor solitário. Ele é uma família que compõe-se por duas pessoas, no caso da série, mas que ele vive sozinho. Ele não sente a retribuição de amor, de afeto, de carinho da própria filha. E aí mostra uma determinada situação da série lá no qual ele espera que a filha se preocupe com uma situação que ele está passando e ela continua brincando com os seus legos ali no chão. Impossível não se emocionar. Impossível não sentir empatia pelas famílias que passam por isso todos os dias. Talvez você que está assistindo esse vídeo aqui agora está passando por isso neste exato momento. Mas qual o objetivo de tudo isso que eu estou falando aqui para vocês? O meu objetivo, a partir do momento que eu passo a conhecer um pouco mais a respeito do autismo, é que é minha função, como mãe atípica, tentar conhecer as mais variadas realidades das crianças com deficiência. Não somente a minha. Eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho ali as minhas lutas diárias, mas existem tantas outras famílias que possuem guerras travadas consigo mesmas, né? Por dificuldades de acesso ao próprio filho. Dificuldades de acesso de saber o que eles estão sentindo, se eles estão felizes, se estão frustrados, se estão bravos com alguma coisa. E isso me dói saber que muitas pessoas passam por isso todos os dias. E se você é pai ou mãe que está assistindo esse vídeo agora e passa por isso na rotina do seu dia a dia, se tem uma coisa que eu posso lhe dizer é, ame. Ame incondicionalmente. Eu acredito que os pais de autista são aqueles que mais se aproximam do amor que Cristo Jesus tem por nós. Eu imagino que Cristo olha pra nós aqui nesta terra tão ingratos por tantas coisas boas que Ele nos concede ao acordarmos de manhã com saúde, ao abrirmos os nossos olhos, ao termos uma casa pra morar, ao termos um trabalho, ao termos a nossa família e muitas vezes nem nos lembrarmos que quem nos concede tudo isso é Deus. Então você, pai e mãe de autista, pode ter certeza que o seu amor pelo seu filho é muito próximo ao que Deus sente por nós. Ame. Ame o seu filho incondicionalmente. Não perca uma sequer, uma oportunidade sequer de demonstrar, de falar o quanto você ama, o quanto você o ama. Aproveite o seu tempo, aproveite todas as oportunidades, dê tempo de qualidade com o seu filho. É somente dessa forma que você vai conseguir suprir, às vezes, alguma lacuna que tá ali na cabecinha da sua criança que possa encaixar e isso pode fazer toda a diferença no futuro dela. Um beijo pra vocês. Esse era o recadinho que eu queria deixar aqui hoje. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.